Fala pessoal, Renan Ash Nascimento aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, novidades sobre o livro e fique atento porque tem uma informação importante durante este vídeo. Primeiramente eu quero agradecer a todos, já estamos chegando em 1.500, 1.500 downloads do livro, 1.500 pessoas se cadastraram em menos de 48 horas. Cara, foi um negócio assim surreal, não imaginava que ia dar tanta gente gostando do material, tem pessoal que tá baixando, pessoal que tá lendo, pessoal que tá vendo, muita gente não terminou de ler, óbvio, são 800 páginas de conteúdo, 800 páginas de assunto top completo sobre o Forex, não é qualquer ebook, é uma coisa bem mastigada, esmiuçada, é literalmente um livro como aqueles livros, aquelas apostilas enormes que você estuda pra um concurso público complexo de nível superior. Tudo esmiuçado, como se fosse estratégia concursos, pontos concursos, aquelas apostilas que vem várias e várias, que são centenas e centenas de páginas, tudo esmiuçado do assunto que o pessoal que passa no concurso estuda, o meu livro tem essa qualidade, eu falei no vídeo de lançamento, eu vou até deixar na descrição aqui o link do vídeo de lançamento, onde eu explico os prêmios. Ok, vamos lá, primeiramente, muito obrigado a todos que puderam ajudar e divulgar essa campanha, que estão divulgando bastante aí, tem muita gente que tá divulgando bem, tem gente que tá brigando aí pelos prêmios, se você não sabe, tem prêmios que eu vou dar ao final dessa campanha. Eu vou dar uma vaga vitalícia no estúdio de análises, ao vivo, estúdio de análises onde eu faço diariamente análises de mercado, compartilho as minhas entradas particulares, tudo a título de aprendizado e teste, não é sala de sinais, antes que alguém pergunte. E é um acesso vitalício, não tem outros custos, não tem nada, tá? É 0800, tudo lá, pra quem ganhar essa promoção. E também, pra quem fizer três amigos, quem indicar pra três amigos o livro, já ganha um EA de graça. É um EA gestor de ordens para MetaTrader 4, que eu paguei caro por ele, mas eu decidi liberar licenças dele, pra que as pessoas pudessem utilizar. Então, basta você compartilhar com três amigos seus e você ganha esse automático, tranquilo? E eu te dou duas licenças. E se você compartilhar com dez amigos, você vai ganhar uma mentoria que eu vou fazer, pretendo fazer início de maio, sobre mentalidade de mercado, e também vou trazer um pouco de estratégias de negociação. Serão três dias, de preferência na parte da noite, mas eu vou ver o horário ainda, onde eu vou explicar muita coisa numa sala fechada, não vai ser aberta ao público. Nessa sala fechada vai estar os integrantes do estúdio de análises e aqueles que conseguirem indicar este link do livro pra dez amigos. E o que é que você tem que fazer? Aqui embaixo, se você ainda não baixou o seu livro, na descrição tem o link. Se você já baixou, acesse o link que foi pro seu e-mail, pra que você possa ir na página de compartilhamento. Lá vai ter botão pra você compartilhar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, e também você pode ganhar pontos se fizer outros cadastros lá. Isso é top. Se você não baixou o livro, na descrição aqui tem. É só baixar e fazer todo o processo. E outra, não é sorteio. Não é. Chamou dez amigos que baixem o livro, você já tá na mentoria que vai acontecer no início de maio. Uma novidade que eu quero trazer aqui é o seguinte. A partir de agora, quem convida outras pessoas, tá? É a mesma coisa. A diferença é, precisa confirmar o e-mail. Tá certo? Fique claro. Não é mais só jogar qualquer e-mail lá, ok? Eu preciso da confirmação. Tranquilo? Então, você, quando chamar alguém, que você pedir pra ela se cadastrar e ela vai se cadastrar, ela vai acessar lá o e-mail dela pra confirmar que ela existe e que o e-mail dela é válido. Quando ela confirmar, ela ganha o livro e você ganha seu ponto. Só isso. Você manda o link pra pessoa, ela faz um cadastro rápido, é nome e e-mail só, e confirma o e-mail que vai chegar pra ela. Assim que ela confirmar, porque eu preciso do e-mail dela válido, pra saber que ela está, uma pessoa está atuando, né? Usa o e-mail. Chegou o e-mail pra ela lá, ela confirma, o livro vai chegar pra ela baixar tranquilamente e você ganha o seu ponto. E quanto mais pontos você acumular, melhor. Deixa eu trazer uma novidade que eu falei no vídeo de lançamento. Quem ficar entre os primeiros, o primeiro ganha a vaga vitalícia no estúdio. Mas quem ficar entre os primeiros ali, logo, logo, vou trazer outro prêmio, que eu não vou dizer agora o que é, mas vai ser em relação ao estúdio de análises também. Então fica atento e procura se posicionar bem pra quem está baixando o livro, ficar entre os primeiros ali, não vou dizer a quantidade. Mas fica entre os primeiros ali que vai ter notícia boa. Se você estiver bem posicionado, beleza, a campanha encerra 3 de maio. Então tem bastante tempo pra você aí jogar o seu link. Enquanto isso, lê o livro. Vai lendo o livro, vai estudando que o livro é top. Tem tanto conteúdo que você não tem ideia. Se você estudar esse livro de Forex e você entender o que está lá e está bem facilmente explicado em linguagem que dá pra entender, você vai poder dar aula sobre isso. Quem te perguntar, você vai poder desmiuçar o assunto que você já sabe. O livro tem essa característica. É pra te tornar tão conhecedor daquele assunto que seja capaz de ensinar. E se você não quiser ensinar e quiser absorver e usar pra você mesmo nos seus ganhos, nas suas operações, top de linha também. Você está completamente respaldado porque o livro, ele te ajuda a buscar o sucesso. Tranquilo, pessoal? Agradeço aí a todos que poderão acompanhar. Só mais o último aviso, porque várias pessoas, acho que uns 50 ou mais pessoas, acho que uns 50 não, mas por aí, já ganharam os 10 pontos, né? Já chamaram 10 amigos e estão na mentoria comigo. Então já tem uma galera aí que vai estar numa sala exclusiva aprendendo um monte de coisa interessante que eu preciso falar sobre mentalidade de mercado. Então se você ainda não alcançou os 10 pontos, baixa o livro e chama 10 pessoas pra poder estar com você estudando esse assunto e você ganhar sua vaga na mentoria. Tranquilo assim, galera? Porque é muito prêmio, tá? É o EA, é a vaga exclusiva no estúdio, é a vaga da mentoria exclusiva também. E por fim, outro prêmio que eu vou trazer pra vocês em breve. Fora o livro, que já é um belo presente, que não custa nada. Levou mais de dois anos da minha vida elaborando esse livro, pra você ter uma ideia que não é qualquer e-book. Foram dois anos em cima desse livro, com várias imagens, diagramas, tem muita coisa top. Tem referências, tem frases, tem princípios, tem conteúdo desmiuçado e rico. É um conteúdo rico, não é um conteúdo superficial. É um conteúdo que você vai ler, por exemplo, a explicação do PIP vai na alma do que é uma cotação de um negócio pra te explicar o que é o PIP. O PIP é a quarta casa decimal, mas por quê? Como assim? Qual o cálculo? De onde veio? E por que isso é importante pro meu sucesso? Pra que muita gente não entenda. É PIP, é ponto, eu tô nem... Tem que saber. É importante pra você saber. Se você mexe num mercado onde você quer ganhar muito dinheiro, de preferência milhões de reais, milhões de dólares, você tem que saber a essência desse mercado, nos mínimos detalhes. Especialmente em assuntos como gestão de capital e gerenciamento de risco. No livro tá um conhecimento aprofundado, não é superficial. Vai enriquecer o seu conhecimento do mercado que você atua, que é o Forex. Ok? Então só lembra aí pra quem você compartilhar, confirmar o e-mail. E por fim, novamente, agradecendo a todos que puderam baixar e compartilhar. Tá? Você não teria conseguido esse sucesso se não fosse Deus me ajudando em primeiro lugar. E se não fosse vocês compartilhando esse conteúdo. Galera, deixa o like e se inscreve, porque tem muito conteúdo top aqui, viu? Tem muito mesmo. Tranquilo? Um abraço a todos. Fiquem na paz. Bom fim de semana.